O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Livro da origem de Jesus Cristo. Filho de Davi. Filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Fares e Zara, cuja mãe era Tamar. Fares gerou Ezrom e Ezrom gerou Aram. Aram gerou Aminadabe. Aminadabe gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Bós, cuja mãe era Rab. Bós gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obede gerou Gessé. Gessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jaconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jaconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiud. Abiud gerou Eliakim. Eliakim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Akin. Akin gerou Eliud. Eliud gerou Eliasá. Eliasá gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a Deus. Como eu falava aqui para o pessoal, para os fiéis que estão participando dessa Santa Missa, no início, eu falei que agora nós entramos nesse tempo de preparação realmente para o Natal, aonde tudo se volta para Jesus. A partir do dia 17 de dezembro, e hoje é 17 de dezembro. Nesses dias, nós, a antífona da aclamação ao Evangelho, ela virá sempre acompanhada pelo O. Ó, ó sabedoria do Altíssimo. Aí a de hoje, né? Que tudo determina com doçura e com vigor. Ó, vem nos ensinar o caminho da prudência. Essa sabedoria que é Jesus. Então, vem. Vem com doçura e com vigor. Vem ensinar o caminho da prudência. Vem nos ensinar o verdadeiro caminho. Na primeira leitura, nós vimos agora, né? Acabamos de ouvir, que está no livro do Gênesis, capítulo 49, versículo 2, depois do versículo 8 até o 10. Aqui, está se falando que o cetro não será tirado de Judá, nem o bastão do comando dentre seus pés, até que venha aquele. Quem é esse aquele? A quem pertence? E a quem obedecerão todos os povos? O bastão não será tirado de Jacó, de Judá. Vamos dizer assim, o bastão não será tirado ali dos judeus. E os judeus é a referência no início aonde o verbo encarnado irá nascer. Então, de lá até que venham todos os povos para obedecerem a quem? A aquele. Quem é aquele? Jesus. Veja que ele está falando que todos os povos irão obedecê-lo. Depois nós vamos entender isso melhor. Aí nós vemos agora Mateus, né? O evangelista São Mateus e, ao mesmo tempo, o apóstolo São Mateus que escreveu esse evangelho que acabou de ser proclamado. Então, Mateus, ele está falando para os primeiros cristãos, aqueles que se converteram, os judeus que se converteram ao cristianismo. Então, agora, ele está catequizando e provando para eles que o tal Messias o ungido que é o Cristo é aquele tal Jesus de Nazaré. É ele que é o esperado. Então, e para provar eles pegam essa genealogia, né? Às vezes, para aqueles que não entendem muito essa questão, acham uma coisa muito maçante. Gerou, 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 gerou. Então, ele está falando o quê? Que desde Abraão, né? Aonde Jesus, aonde Deus havia falado de uma descendência que viria e nessa descendência iria nascer o Salvador, ele vai provando, né? Abraão, gerou Isaac, Isaac, gerou Jacó e vai falando, vai falando até chegar o rei Davi e vai falando, vai falando até que no final ele fala Jacó gerou José que é descendente de Davi também que vem de Abraão o esposo de Maria da qual nasceu Jesus que é chamado o Cristo. Então, ele está dizendo olha, quero dizer para vocês que esse Jesus de Nazaré que nós o vimos que muitos de vocês aqui viram também ele crescendo ali talvez, né? Já não tinha mais essas pessoas eu errei aqui mas dizendo assim aqueles né? De onde? Aquele que veio de Nazaré que foi crescendo que nós ouvimos falar de tantas coisas a respeito dele ele realmente é um homem descendente de Abraão ele vem da estirpe de Davi mas ele é Deus essa pessoa ela é divina e ela tem duas naturezas uma humana e uma divina é uma pessoa só ele é Deus ele não é qualquer a partir daí Mateus está falando para os primeiros cristãos que a referência nossa de Deus está na pessoa nessa pessoa nessa natureza humana que é Jesus Cristo ele é Deus vou explicar melhor no mundo de tantas divindades criadas pelo homem a referência é Jesus Cristo porque quando eu falo Deus eu generalizo e eu posso me complicar e partir para um Deus que não se revelou mas que foi criado pelos homens por isso que na primeira leitura está dizendo que o cetro não será tirado de Judá nem o bastão de comando dentre seus pés até que venha aquele a quem pertencem e a quem obedecerão quem todos os povos todos os povos vão obedecer a santíssima trindade para ficar mais específico para nós Deus nessas três pessoas o pai o filho e o espírito santo que tem como referência aquele que se encarnou que é Jesus Cristo por isso que Jesus diz eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao pai se não por mim é por meio dele que nós vamos a Deus nessas três pessoas o pai o filho e o espírito santo volta a repetir nesse mundo de muitas divindades os indianos Brahma Shiva tem aí Buda tem Oxalá Ogum Alua Jaci os índios que foram criando seus deuses com uma necessidade interior que existe no homem ao transcendente então os povos foram criando os seus deuses desejando a Deus mas ainda não se tinha a referência do verdadeiro Deus e a referência do verdadeiro Deus se dá quando o verbo se encarna e o verbo divino se encarnou e habitou no meio de nós agora ele revela ele mostra o pai quando Filipe pergunta mostra-nos o pai aí ele diz o que Filipe estás comigo há tanto tempo três anos de convivência quem me vê Filipe vê o pai a referência para se ver o pai o Deus o Deus criador de todas as coisas é Jesus Cristo que também é Deus é nele que está a referência para que nós entendamos porque se nós não tivermos a referência que é Jesus que nos aponta o pai ninguém vai o pai se não por mim aí nós vamos cada um vai criar o seu Deus e cada um vai ficar com o seu Deus achando que o seu Deus é o certo vocês estão entendendo? mas quando Jesus o verbo que se encarnou no seio da Virgem Maria ele prova ele se apresenta ele diz que ele é Deus e ele aponta o pai aponta o Espírito Santo agora nós temos a referência certa não há mais dúvida por isso que na primeira leitura está dizendo que todos os povos vão obedecer àquele que há de vir quando se está falando lá no Antigo Testamento e que veio na pessoa de Jesus Cristo se colocar Shiva Brahma Oxalá Ogum a lua o sol e Jesus Cristo todos os que adoram essas outras divindades eles devem agora entender que essas divindades são falsas e a verdadeira está em Jesus o Cristo nosso Deus quando Jesus diz assim ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas é isso que ele está dizendo vai agora para todos os povos que nesse desejo de encontrar se com Deus criou um Deus falso vai dizer agora para eles que eles precisam olhar agora para Jesus Cristo abandone os de lá e é a esse que deve se prostrar e adorar Jesus não é uma opção entre outros deuses isso precisa ficar bem claro para nós católicos Jesus não é uma opção entre outros deuses Jesus é o Deus é Deus não tem outras opções a opção única é a referência que eu estou falando é Jesus Cristo porque às vezes a gente ouve por aí que vai surgir uma religião única e nessa religião única se diz que vai colocar todos os deuses assim um monte de deuses Jesus é um deles também e cada um opta pelo que quer sendo que vai ter um que depois vai dizer que ele é bem ele não veio do céu nem nasceu da Virgem Maria e nem morreu sob Pontos Pilatos não foi crucificado não morreu sob Pontos Pilatos não ressuscitou o terceiro dia se não tem isso aqui não é Deus não podemos nos dobrar não podemos nos ajoelhar nós católicos nós temos Jesus Cristo como Deus não é porque dentre tantos que tem por aí nós católicos escolhemos esse daqui para ser o nosso Deus mas os outros podem escolher também os deles então cada um escolhe o seu não nós não escolhemos escolhemos porque nós achamos nós escolhemos porque ele é não tem outros vocês estão me entendendo ou não entenderam não não tem outro não é um grupinho que nós gostamos desse daqui ele é tão bonitinho aí tem outro grupo que diz assim não nós gostamos desse daqui que é bonitinho então olha cada um escolhe o seu e ninguém mexe em ninguém cada um fica com o seu não nós não estamos com o nosso porque nós fizemos uma escolha nós estamos com Jesus Cristo porque Jesus Cristo se revelou e o verbo divino se encarnou ele existe desde sempre foi gerado pelo pai desde sempre ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que veio para dizer é por aqui e ali nós vimos ele provou ele andou sobre as águas ele expulsou os demônios ele curou pessoas que pela ciência jamais seriam curadas milagre e ele fez o maior milagre antes dele fazer o maior milagre ele ainda fez um outro ele ressuscitou Lázaro mas Lázaro foi ressuscitado mas depois morreu ainda ele provou que ele tem o poder de ressuscitar uma pessoa nenhum nenhuma outra divindade conseguiu fazer isso e jamais conseguirá porque não é Deus e depois ele diz que ele ia ser entregue na mão dos homens e ao terceiro dia ele iria morrer e ao terceiro dia ele ia ressuscitar e depois isso aconteceu ao terceiro dia ele ressuscitou mesmo e depois ele voltou foi para o céu ele provou os outros foram mera criação nós jamais nós católicos jamais jamais iremos nos dobrar diante de qualquer outra divindade e aqui essa divindade é com letra minúscula nós só vamos nos dobrar diante da verdadeira divindade Jesus Cristo o nosso Senhor e o nosso Salvador e aí entra mais uma vez o que eu venho falado tenho falado para vocês por causa de Jesus quando nós vamos lendo a história da igreja nós vamos vendo que lá nos inícios quando os cristãos eram chamados a se dobrar diante das divindades imperiais os imperadores que queriam que se oferecesse incenso para eles e quando eles passassem deveria dizer ave César e se prostrar diante dele como um Deus como se eles fossem Deus e não eram os cristãos não se dobravam e aí davam a vida eles morriam porque eles não podiam se dobrar diante de uma mentira eles só podiam se dobrar diante da verdade a sabedoria divina que veio a nós no seio da virgem maria só nele tudo por ele para ele e com ele por Cristo com Cristo e em Cristo só por Cristo só por ele só por Jesus tudo por Jesus e se for preciso da vida só por Jesus por isso meus irmãos isso tem que ficar muito claro para nós católicos eu repito Jesus não é Deus para nós porque existem outros deuses e nós fizemos uma opção por ele mas os outros podem optar pelos outros também que não tem problema não a nossa opção por Jesus é porque ele é Deus os outros não são os outros não são a nossa referência é Jesus Cristo vou repetir ninguém vai ao pai se não por mim porque eu sou o caminho ele não é um dos caminhos ele é o único caminho ele é a verdade não é uma das verdades ele é a verdade ele é a vida ele não é uma das vidas ele é a vida então esse é esse verbo é quer dizer não tem outro é esse porque senão vai ser muito fácil depois se isso não tiver bem claro para nós católicos vai ser fácil para salvar essa vida se dobrar pelos outros porque os outros vai dar o que comer o que beber o que vestir vai dar remédios vai dar tudo um cartãozinho para você poder comprar e tudo talvez até faça alguma coisa que você fique admirado só que não é não é quem é é Jesus o Cristo o filho de Maria Jesus filho de Maria que é o Cristo gerado pelo pai uma pessoa com duas naturezas divina e humana é nele e se for preciso da vida é por ele nada de um monte de deuses assim tem o grupinho desse deus tem um grupinho desse deus e é tudo com d minúsculo viu e desse deus aqui desse deus e ali tem aquele que os católicos dizem que é deus não todos os outros que estão se prostando nos seus deus prostrando nos seus deuses com d minúsculo eles tem que olhar para jesus e dizer ah agora eu encontrei é esse nós estávamos enganados por isso que todos os povos deverão se prostrar mas diante de todos os povos alguns alguns vão se prostrar outros não é por isso agora terminando né é por isso que a igreja é católica ela é católica por quê porque em todos os povos que criaram as suas divindades tem nesses povos aqueles que abandonaram as suas divindades para ficar com a divindade aí você vai encontrar nesse país com aquela cultura com aquela forma de ser você vai encontrar naquele grupo pessoas que continuaram com as suas divindades e nós vamos encontrar pessoas que vieram desses povos e que encontraram a verdadeira divindade aí esses vão à missa no domingo rezam o texto são perseguidos ainda mais quando eles estão em lugares que o grupo que adoram as divindades com D minúsculos são maiores eles acabam sendo perseguidos mas eles estão lá proclamando a fé e dizendo creio em Deus Pai todo poderoso criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob ponços pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai todo poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém enquanto os seus irmãos estão se dobrando diante das divindades deles porque ainda não encontraram o verdadeiro Deus então termino com as palavras de Mateus Jacó gerou José o esposo de Maria da qual nasceu Jesus não foi outra não é outra pessoa da qual nasceu Jesus que é chamado o Cristo e ao simples pronunciar desse nome todos os joelhos se dobrem no céu na terra e até nos infernos e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor e viva Cristo Rei e Nossa Senhora de Guadalupe louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a Nossa Mãe Maria Santíssima e Tchau Tchau Tchau, tchau.